Bom dia, Tadeu, bom dia, vinheta, bom dia, pendonso. Oi, fia! Bom, o que eu não faço de jeito nenhum é engolir leite batido. Isso não dá, né? Um beijo, é a Dani de Lisboa. É um problema que aflige as pessoas que têm intolerância à lactose, né? À lactose. E outra, o leite batido. Sim, sim, sim. Cara, é assim, é de gosto também, né? É de gosto, varia de pessoa pra pessoa, né? Eu só não gosto de leite com nata. Ah, então eu também odeio, viu? Fica aquela natinha ali. O batido eu não deixo uma gota, porque eu coloco... A hora do ronco! A hora do ronco! Eu coloco achocolatado. Você não tem intolerância, né, gente? Não tenho! Aí, eu gosto de comer sucrilhos, por exemplo. Ai, adoro!